É isso ai seus lindinhos, mais uma, tapetão, caipira, olha o que a gente encontra ai na frente Encontra um maquinário bagual, o trânsito dos maquinários bagual é aqui mesmo que a gente vê Semeadeira eu acho isso ai, no caso eu acho isso ai é pra semente no caso né Que bom, que bom, um pouco de chuva, mas ta tudo certo Olha quanta fazendinha, já falei uma vez né, quando é essas malinhas de fechadinha assim de mato É fazenda, cada um com suas propriedades, com sua sede, muito bonitinho Dá vontade de ter uma fazendinha, comprar semente, plantar, chega na safra a gente colhe, aduba a terra É igual aquelas comidas em fazendinha no facebook que tinha sabe, tipo assim, legalzinho É isso ai seus lindinhos, bom dia, acordamos ai pela fazenda Pronto, só mais um carregamento, é o que liga Olha ai que gostoso, acorda ai, já vim até aqui, já fiz café, só esqueci de filmar né, que eu sou toda atrasada É, mas ó, dormi ai com os passarinhos, sabe aquela coruja que tem uma cara de maçã assim, bem linda, branquinha, que parece um coração branquinho Ontem a noite apareceu duas, lá no sul não existe essa coruja, só pra cá assim que eu vejo, muito linda elas Então só, aguardar eles acordarem né, porque nossa eu to que nem aposentado, eu to acordando cedo todo dia, já viu Depois que a gente acostuma, pra ficar acordado, dormindo, não consegue mais Seus lindinhos, olha lá o lago que tem lá pra lá, lá a pessoa acha algum jacaré né Enquanto tem que aguardar agora ai, pra eles acordarem né, porque eu acordei com as galinhas Aí eu vou lá ver se eu acho algum jacaré É jacaré, eu acho que não vai ter, mas esses bois ai são bonitos Olha, olha os teneirinhos que bonitinhos Tu não é brabo né, ai é uma vaca ó, tem tete Mas os filhotinhos que são bonitos ó, só não fazerem movimentos bruscos que daí eles não se assustam Né, já sei como é que faz, olha lá que coisinha mais linda, olha assim, que coisa mais linda esse daqui Filhotinho Gente, vocês estão vendo isso aqui? Ó, isso aqui é a empim Não vão pensar que é maconha Mas isso aqui, a empim daqui, ela tem, ela é tipo, eu acho mil vezes melhor que a empim Do sul, olha só como que é o talo diferente Depois eu vou pedir pra ver se ele não me dá um talo desse aqui, pra me plantar lá, pra ver se nasce e fica boa igual Porque eu amo a empim daquilo, só que lá do sul eu não gosto, ela é diferente E ó, essa fazenda tem ó, depois eu vou pedir pra ele, ver se ele me dá um Pra me levar, porque é uma delícia, muito bom Essas lindinhas Olha onde eu vim parar, meu Deus, olha como eu sou aventureira Será que não vai ter o jacaré aqui não? Ó, tava lá em cima, você lembra que eu gravei lá perto dos bois? Já vim aqui pra baixo, ó Mas não tem jacaré não nesse rio, mas é grande, hein? Deve ter tudo quanto é bicho aí, de peixe, essas coisas Parece um lago, sucuri, deve ter sucuri aí Só não tenho sorte de ver uma, mas deve ter Eu não tenho medo, porque elas Elas não vão andar mais rápido que eu, né? Se aparecer daí do mato assim, ó Eu sou mais rápida ainda É isso aí, seus lindinhos Carregamento Ai, tô caindo, olha só como afunda Tá aqui ó, no meu pé na metade Afunda, meu Deus Carregamento efetuado com sucesso Isso é soja, gente, olha aí Olha Aqui ó, no sol Essa daqui é da boa Linda ela, bem bonitinha Ó, perfeita Ó, perfeita Uma carga dessa aqui Ó, vale ouro Ai Tá afundando Eu tô parada, ó Eu tô parada, ó Peraí Peraí Gente Agora eu tenho que esperar vir o classificador Olha aí, afundei Classificador Pra eu puxar a lona E depois fechar A lona só puxa até aqui Depois que ele é classificado Eu posso puxar e só botar os grampinhos E tá tudo certo E é isso aí, seus lindinhos Agora sim, tô bonita, né? Não tô mais suada Com o bigode suado Porque, meu Deus Mexa com esse caminhão A gente soa o bigode Não tem condições Então Essa é a realidade A realidade Essa lona dá um trabalho Agora já tô mais limpinha Bonitinha Tomei banho Então é isso aí, né, minha gente? Bora acelerar Fazer a entreguinha E já pegar outra Porque essa daqui é perto Não é muito longe Então Descarregar amanhã E pronto pra outra Vocês viram Como que é bonito ali Muito bonito Bem alto, né? A carga ficou mais pra frente Atrás tava mais vaziozinho Mas não afunda muito Afunda até o joelho Automaticamente assim Antes eu pensava que Nossa, afundava na soja Que tem histórias de pessoas Que morreram afundadas, né? Mas daí é um filo Dentro, assim, do grandão Com secador Puxa Mas ali não tem problema, não É isso aí Até mais Até a próxima Fui!